Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para o mês de janeiro e quais foram os ativos que escolheram para a carteira recomendada mensal? Então assista esse vídeo até o final. Dezembro foi um mês de volatilidade na Bolsa Brasileira. No início do mês, o mercado caiu forte, repercutindo riscos fiscais com as discussões a respeito da PEC de transição. Após a aprovação da PEC, houve um alívio nos mercados que levou à correção nos juros futuros e recuperação para diversos setores. Contudo, a alta não foi suficiente para manter o Ibovespa no terreno positivo. O índice fechou com queda de 2,45%, enquanto a carteira mensal teve queda de 3,64%. Para janeiro, o cenário internacional desafiador com os bancos centrais mantendo a trajetória de alta nas taxas de juros, recessão econômica além das incertezas com a política local, deve manter o mercado na defensiva. Há também um movimento de reabertura da economia chinesa, que pode favorecer as commodities e também manter as taxas de juros globais elevadas e o mercado mais cauteloso. Para a carteira, dado esse cenário, mantivemos algumas ações ligadas a commodities e ativos mais resilientes e com perfil defensivo. Desse modo, Ambev, BTG Pactual, o ETF do Ibovespa, Itaú, Vale e WEG foram mantidas na carteira. Mantendo uma estratégia focada em ativos mais resilientes, ações ligadas a commodities e empresas que podem ter upside devido ao momento gráfico, os ativos que entraram na carteira foram Carrefour, JBS, Prio e Transmissão Paulista. Já os ativos que saíram da carteira esse mês foram Açaí, BR Malls, Lojas Renner e Vibra Energia. Açaí saiu para dar lugar a Carrefour, o qual enxergamos com maior upside. Retiramos também ativos mais cíclicos, como BR Malls e Lojas Renner, por conta da possibilidade de nova alta da Selic no ano que vem. Vibra Energia incorre ao risco de volta de impostos sobre combustíveis, o que pode afetar a demanda e a margem de seus serviços. Vale lembrar que a tese de investimento que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo. Os resultados devem aparecer ao longo dos trimestres ou anos. Pela natureza do mercado acionário, há maior volatilidade no curto prazo. E você pode se manter tranquilo em relação a esse sobe e desce nos preços e acreditar na valorização das grandes empresas que os analistas escolheram para o portfólio. Não se esqueça de que retornos passados não garantem rentabilidade futura. E investir na carteira recomendada pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta entrar na área alogada, escolher investimentos, carteira recomendada. Em seguida, basta dizer o quanto deseja investir e autorizar o investimento. Nossos especialistas irão realizar a alocação para você. Bons investimentos!